A vítima procurou nossa equipe de reportagem para contar seu drama. Ela estava em São Paulo realizando o tratamento contra a dengue hemorrágica. Quando retornou para casa, percebeu que havia pessoas morando no seu imóvel e parte da mobília havia desaparecido. Eu fui viajar na casa do meu namorado e quando eu cheguei lá na casa do meu namorado, me deu dengue e não fiquei 15 dias fora da minha casa. E quando eu cheguei, minha casa foi arrombada. Roubaram, além de invadirem minha casa, ter uma pessoa na minha casa, ainda roubaram minhas coisas, meus pertences, roubaram uma jogui, roubaram uma mesa de madeira grande, daquelas mesas de edícula, roubaram vários pertences, banqueta, roubaram ventilador, roubaram todas as câmaras, a cerca elétrica da minha casa, eles arrancaram todas, não tem um fio, roubou tudo. Olha, eu estou com uma relação do que foi roubado. A proprietária da casa estava ficando na residência da mãe para evitar maiores transtornos. Ela confeccionou um boletim de ocorrência na delegacia de Umarama e entrou na justiça para reaver seu imóvel. Na delegacia, a mesma citou as características dos suspeitos que cometeram o crime. Tem uma pessoa dentro da minha casa, tem um elemento dentro da minha casa, não pude entrar na minha casa, chamei a polícia, agora estou esperando a justiça ver o que pode fazer para me ajudar, porque é minha casa, eu pago meus impostos, não tenho direito de ir e vir. Eu não entendo essa lei, entendeu? Eu queria pedir para o juiz me atender o mais rápido possível, entendeu? Eu estou na rua, estou na casa da minha mãe, não estou tipo assim, estou na casa da minha mãe, mas eu quero voltar para a minha casa, entendeu? E quero meus pertences de volta. Legenda Adriana Zanotto